Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim, ó rei, nós não vamos nos defender, porque se o nosso Deus a quem adoramos quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do teu poder, ó rei. Daniel capítulo de número 3, eu li os versículos 16 e 17. Amado, amada do Senhor, chamo sua atenção nesse momento, porque Jesus, ele já está falando ao nosso coração através da sua palavra. Eu tenho aqui algumas lições da fornalha de fogo, e hoje, trazendo para os nossos dias a fornalha de fogo, são momentos difíceis da nossa vida. Hoje não existe mais esse tipo de punição, onde as pessoas eram jogadas por algum crime cometido, ou enfim, como o resultado de uma infração. Hoje não existe mais fornalha de fogo falando no seu sentido literal, porém, nós passamos por fornalhas, e aí a gente traz para a nossa vida. Fornalhas são situações complicadas, situações difíceis de se resolver. Eu não sei se na sua vida você tem uma situação que você roda, roda, roda e não chega em lugar nenhum. Você já fez de tudo. Só de falar, eu não encontro nem palavras para falar, porque são situações indefiníveis, que a gente não consegue nem definir em palavras. Porque a gente dá amor, a gente tira amor, a gente briga, a gente ama, a gente abraça, a gente deixa de abraçar, a gente fala, a gente se cala, a gente grita, a gente fala direitinho. Não tem jeito, meu irmão. Aquilo ali você vai rodar, 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 rodar. E parece que não tem uma saída. Situações complicadíssimas. Como Moisés. Moisés ali se encontra olhando para o mar vermelho. Para o lado direito tem deserto, para o lado esquerdo também tem deserto. E quando ele olha para trás, tem um exército de faraó se aproximando. É uma situação em que você olha para todos os lados e não vê saída. Mas eu já quero dizer a você, na manhã do dia de hoje, que Deus, ele é Deus para fazer o mar se abrir. Deus, ele é Deus para dar um jeito na situação que não tem jeito. Esse é o Deus que eu vivo para ele. Esse é o Deus que eu prego sobre ele. Esse é o Deus que me dá experiências com ele. E esse é o Deus que eu já vi fazer tanta coisa por mim, que eu achava que não tinha mais solução. E é esse Deus que você serve. Esse é o teu Deus, meu irmão. Por que será que ele faria na vida de fulano, de cicrano, de beltrano? Por que será que ele faria com Moisés e seu povo e não faria na tua vida? Ou você acha que a tua história vai terminar desse jeito? Saiba que o teu Deus, ele vai dar uma solução para aquilo que não tem jeito. Fornalha. Fornalha. Está passando uma fornalha? A situação está difícil? Tenho uma palavra para você no dia de hoje. O que aconteceu aí nessa história, Clarice? É o seguinte. Sadraque, Meisaque e Abidnego, três homens de Deus, que serviam ao Deus de Israel. Nabucodonosor se torna agora rei da Babilônia. Ele pede que separe homens instruídos, homens inteligentes, de boa aparência, para que possa administrar lá os seus negócios da Babilônia. Dentre esses jovens, sem defeito, lá de Israel, de linhagem nobre, capturaram Sadraque, Meisaque e Abidnego. E mesmo em todo o glamour da Babilônia, mesmo em tudo que a Babilônia oferecia, os deuses babilônicos, Sadraque, Meisaque e Abidnego não se contaminaram com aquilo. Continuaram servindo ao Deus de Israel. Continuaram firmes no seu propósito. Chega um momento em que o rei Nabucodonosor, ele manda erguer uma estátua enorme. E diz assim, eu quero que todo mundo adore essa estátua. E aí ele manda tocar instrumentos, flauta, harpa, saltério, gaita de foles, música. E ele dá ordem, olha, quando tocar música, eu quero que todo mundo se prostre. E como você já sabe da história, é muito provável que você já conheça, se você não conhece eu vou contar. Os três jovens não se prostraram, não iriam jamais ferir os seus princípios em adorar outro Deus, a não ser o Deus de Israel, meu Deus. Aleluia. E o rei manda chamar aqueles jovens e diz assim, olha, vocês, eu quero saber se isso é realidade. Porque me disseram que vocês não fizeram caso da minha ordem. Quando a música tocou, vocês não se dobraram. O rei estava furioso, a Bíblia me diz lá em Daniel, capítulo 3, versículo 12. É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego. Que vocês não servem aos meus deuses, nem adoram a estátua de ouro que eu levantei. Eu vou mandar tocar a música de novo. E vocês vão se encurvar e adorar a estátua que eu fiz. E se vocês não adorarem, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. E sabe como é que os jovens responderam? Rei, a gente não vai nem responder a você sobre esse negócio, viu? Porque nós não vamos adorar essa estátua, não. Eita, Jesus! Aí o rei fica furioso por sete vezes e manda aquecer a fornalha sete vezes mais. Manda lançar... Eu estou fazendo um resumo bem rápido. Manda lançar ali os jovens na fornalha. A Bíblia me conta que a fornalha estava tão quente que aqueles homens que jogaram ele na fornalha morreram queimados, só se aproximando do fogo. E aí o rei se senta lá e fica bem acomodadinho, olhando lá o que ele mandou fazer, esperando que o cheiro de corpos queimados subissem pelo ar. Mas nada disso acontece. Aí o rei manda chamar um dos seus servos e diz assim, olha... Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Eu acredito que foram três homens que eu lancei na fornalha, mas me confirma aqui se foi isso mesmo. Foram três homens lançados ali no fogo? Aí responderam ao rei sim. Três homens que nós lançamos ao fogo. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aí ele diz, mas peraí. Eu estou vendo quatro homens lá dentro do fogo. Vocês colocaram três homens amarrados. E eu estou vendo três, quatro homens agora soltos, passeando dentro do fogo. E o aspecto dos quatro homens é semelhante ao filho dos deuses. Meu irmão, para finalizar essa história aqui, a Bíblia me conta que não queimou-se nem túnica, nem chapéu, nem fio de cabelo, nem cheiro de fogo aqueles jovens tinham. Então o rei Nabucodonosor agora adora o Senhor. O Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abidnego. E ele manda fazer um decreto dizendo, olha, a partir de hoje, qualquer um que disser qualquer coisa, uma blasfêmia contra o Deus desses meninos. Que eles sejam despedaçados e as suas casas sejam feitas de moturo. Porque não tem outro Deus que eu conheço até hoje que pode livrar como Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abidnego. Você pode dar uma glória para Jesus aí. Meu irmão, o rei afirmou aqui que não tem Deus que dê livramento como o meu, como o seu. Como destes meninos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Deus é Deus de livramento. E ele reconheceu isso aqui. Que Deus faz. Que Deus, ele muda a história. Que Deus, ele faz aquele que está lá na UTI. Sair da UTI quando ele quiser. Que Deus, ele faz aquele que está com um diagnóstico completamente desfavorável. ter a saúde de uma criança saudável, recém-nascida. Deus, ele é Deus que fecha a cova de alguém. Mas ele é Deus também que abre cova. Mas aqui, amado, amada do Senhor Jesus, a palavra de Deus está nos mostrando uma verdade. É que o nosso Deus, ele nos livra. E nos livra por amor. Fidelidade é uma das coisas que eu aprendo aqui com esses jovens. Eles não tiveram medo. Eles permaneceram fiéis ao Deus de Israel. Eu quero dizer a você, permaneça fiel. Permaneça fiel. Permaneça fiel porque Deus, ele é fiel para com o que ele promete. Ele não quebra contrato. Ele sustenta aquilo que ele fala. Permaneça fiel a Deus. Outra lição da fornalha de fogo é ousadia. E eu quero dar continuidade a essa palavra, porque nós já vamos orar. Porque ontem nós paramos na fidelidade. Mas ousadia. Amado, amada do Senhor, você precisa de ousadia, viu? Quando a gente lê essa história aqui, a gente vê um grande exemplo de ousadia. Nabucodonosor foi ameaçar aqueles jovens. Ele disse assim, olha, vocês não cumpriram a minha ordem. Mas olha, eu vou mandar tocar a música de novo. E se vocês não se curvarem, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. E aí ele até, ele até zumba de certa forma do Deus daqueles jovens. Ele diz assim, e quem é Deus que vai livrar você da minha mão? Aí agora eles respondem com ousadia. Eles dizem assim, rei, não necessitamos te responder sobre esse negócio. Porque o nosso Deus, ele é Deus para nos livrar das tuas mãos. Olha, rei, você pode ser poderoso, você pode comandar toda a Babilônia, você pode ter todo mundo lambendo suas botas aqui. Porém, o meu Deus é maior do que você, é maior do que a Babilônia, é maior do que o universo. O meu Deus que cuida de mim, ele pode me livrar. Aleluia, aleluia. Veja que resposta ousada. Eu acrescentei algumas coisas. Veja, não falaram lambebote essas coisas, porque eu estou falando no linguajar de hoje. Mas entenda ousadia. Isso aqui fala de um coração que confia no mestre. Veja que resposta ousada. Nós não necessitamos te responder, oh rei. Porque o nosso Deus, ele pode nos livrar. Que atrevimento. E que coragem desse jovem. Ou desses jovens. Então, amado, eu aprendo aqui que tem ocasiões que nós necessitamos ser ousados. Ser ousadas. Ei, mulher. Seja ousada não para responder o teu marido com palavras tolas. Seja ousada não para falar palavras que ferem as pessoas que estão ao teu redor. Seja ousada não para falar para falar com o teu patrão aquilo tudo que você quer e deseja falar ou com a tua patroa. Seja ousada para desafiar o inferno. Ei, homem. Seja ousado. Seja ousado não para enfrentar a tua mulher. Não para dizer a ela palavras que machucam como espada, como flecha. Seja ousado não para ser um brutamontos com os teus filhos. Porque nada disso é ousadia. Mas as pessoas misturam a coisa. Ser ousado é você confiar. E você saber quem está com você. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe quem está com você? Você conhece a Deus? Você confia nele? Você acredita que ele se responsabiliza pela tua causa? Porque quando você está dentro desse contexto, disso tudo, você acredita, você confia, você descansa, você espera? Você é ousado. Deixa eu falar uma coisa para você. Os ousados serão ousados. Os ousados serão ousados. Você lembra lá de Davi contra Golias? Davi poderia ter se escondido. Davi poderia ter olhado para Golias e dito assim, é. Deixa ele lá. Eu sou tão pequenininho. Tem um monte de homem aí experimentado de guerra. Eu vou é para a minha casa. Eu vim só trazer lanche para os meus irmãos. Eu vou lá cuidar das minhas ovelhinhas, que é melhor que eu faço. Porque ninguém mudou essa história até hoje. Eu não vou mudar. Froxo. Quem pensa assim é um froxo. Davi não. Davi, ele seguiu em frente. Ele olhou para o gigante e disse assim, eu vou até ele. Eu vou lutar contra ele. Aleluia. 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 Aí ele vai até o rei e diz, rei, eu quero enfrentar esse gigante. Aí o rei olha para ele e diz, mas esse menino tão pequenininho. Pega aqui minha armadura. Veste. Ele, não, eu tenho uma funda aqui. A armadura não presta. Eu vou enfrentar. Mas como que tu vai enfrentar? Olha, eu tenho uma história para contar aqui. Uma vez eu estava lá no pasto com as minhas ovelhinhas. Chegou um leão, eu matei o leão. Chegou um urso, eu matei o urso. Eu tenho um negócio em mim que eu vou em frente. Eu não tenho medo das coisas, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Ele me dá força. E esse precisa ser o teu discurso, amado. Esse precisa ser o teu discurso, minha amada. Eu não sei explicar em palavras. É sobrenatural o que tem em mim. É Deus agindo em mim. Eu enfrento. Eu vou, eu não tenho medo dos problemas. Eu não tenho medo das dificuldades. Eu não tenho medo dos grandes. Eu não tenho medo de ser o ninguém. Eu vou em frente. Eu vou lutar. Eu vou derrubar. Eu vou matar esse gigante. Eu vou cortar a cabeça dele. E ainda vou dar para os bichos comer no dia de hoje. Eu vou dar para os bichos comer no dia de hoje. Eu vou dar para os bichos comer no dia de hoje. É assim que você vai enfrentar. É assim que você vai para a sua primeira entrevista de emprego. E você vai chegar com ousadia, com confiança em Deus. Você faz isso? Faço. Se eu não fizer, eu aprendo. Você vai? Vou. Você consegue? Eu consigo. Eu vou me esforçar. Vou dar tudo de mim. E aí você luta. E você alcança. Ousadia. É assim que você vai enfrentar uma nova missão na sua vida. Acreditando o que o Senhor fará. Ousadia. É assim que você vai ficar na fornalha. Confiando em Deus. Jesus vai chegar lá na fornalha e recebe essa palavra porque ela é profética. Jesus vai caminhar com você no meio dessa fornalha. Vai ficar lá conversando com você. Aleluia. Eita, Deus. Olha. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abidnego, talvez. Não teriam na sua vida outra oportunidade de conversar com Jesus. Aleluia. Se não fosse dentro da fornalha. Eu me lembro no dia desses que eu estava no hospital. Passei 40 dias. Quem me conhece sabe da minha história. Desenganada pelos médicos. E eu amo contar o meu testemunho. E eu amo. Eu sinto prazer em dizer. Que eu nunca teria tido maior experiência com Deus em outro ambiente. Se não fosse dentro daquele hospital. Foi lá que eu aprendi a ser tolerante. A ser paciente. A dar mais valor à vida. A amar mais as pessoas. Foi lá que eu aprendi a dar valor que é importante. Foi lá que eu aprendi que eu tive tantas experiências com Deus. E foi lá que eu ouvi a voz de Deus. Meu irmão. Como eu nunca teria ouvido em canto nenhum de Jesus. Falou comigo. Deus ele te conduz para a fornalha. Porque ele quer falar com você. Você vai ouvir a voz dele como você não ouviria em nenhum outro lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lições da fornalha de fogo. Lições da fornalha de fogo. Aumentar a tua fé. Eita. Olha. Você não prova a tua fé. Numa festa. Quem é provar a fé numa festa? Numa festa a gente. Só tem alegria. Numa festa a gente come tudo do bom e do melhor. Numa festa é só abraço e beijo. Numa festa é diversão. E se tua vida for só festa, meu irmão. Como é que você vai ter a sua fé crescendo? Aí o que é que Deus faz? Fornalha. Mas Clarissa, por que Deus quer que a gente sofra? Não. Deus é amor. Quando a gente coloca o nosso filho na cadeirinha do pensamento. Hoje não pode nem dizer castigo, né? É a cadeirinha do pensamento. Mas eu digo, é de castigo. Mas tem uns negócios aí. Uma psicologia que diz que é a cadeirinha do pensamento. Enfim, como você preferir chamar o respeito. Mas a gente faz isso com os nossos filhos. Fica lá pensando um pouquinho. Fica lá de castigo. O dia todo dia no quarto. Por quê? Por falta de amor? Não, não, não. É amor. Fornalha de Deus é amor, meu irmão. Deus permite as fornalhas da vida porque Ele nos ama. E Ele quer nos ensinar algumas coisas que nós não aprenderíamos em outro lugar. Entende? Então Ele quer mostrar ali coisas grandiosas para que nós possamos revelar a firmeza da nossa fé. Se a tua fé é firme ou não é? Se você é crente de verdade ou não é? Se você está só tapeando aí na fé? Ou se você está com a sua casa firmada na rocha? Aleluia! Engrandecido seja o nome do Senhor! E tem uma coisa interessante na fornalha de fogo. É que assim como o fogo ele trata o ouro, ele refina o ouro, fica só o que é puro, tudo que é impuro, todos os outros metais eles vão sendo ali separados do ouro no processo da fornalha. É o que Deus faz comigo, é o que Deus faz com você. Você pode dar um glória a Deus aí por isso? Porque é nessa fornalha, amado, amada do Senhor, escuta essa palavra e guarda ela para você. Deus está te refinando. Deus está deixando você cada dia mais precioso, preciosa. Deus Ele está tratando assim, tirando o que não presta, a inveja tira. Aí sai no fogo, no fogo, no fogo. Eita Deus, no fogo. É ciúme, vai sair no fogo, meu irmão. É espírito de fofoca, vai sair no fogo. É a língua solta, é veneno na língua, vai sair no fogo. No fogo. No fogo. Você vai ficando mais limpo, mais limpo. Será que você consegue entender isso? Peça para Deus mostrar a você que nesse problema aí no teu casamento, você está ficando refinada. Você está ficando preciosa. Precioso também, você que está enfrentando problemas no seu casamento. Você, pai, você, mãe, que enfrenta a situação difícil com o seu filho. Quem sabe sua filha está aí na prostituição, na homossexualidade. Seu filho está no mundo das drogas, no alcoolismo. Seu filho, deu para o que não presta. Você não imagina como Deus te ama e está te tratando nisso tudo. Você está ficando preciosa. Você está ficando mais tolerante. Você está ficando mais persistente. Você está aprendendo a amar mais as pessoas, a não ficar julgando os outros, né? Porque quando a gente não tem alguns problemas na nossa vida, a gente adora julgar os outros. Fica julgando todo mundo. Se fosse comigo, era assim. Se fosse comigo, era desse jeito. Como a gente, quando a gente não tem filho, né? A gente fica dizendo assim, ah, se fosse meu filho, não faria assim. Não era desse jeito. Ah, se eu fosse mãe desse menino. Aí Deus coloca uns meninos bem legais na sua vida para lhe ensinar algumas lições. Aí quando você vê, você está no meio de um shopping com o menino estirado lá no chão. Está talado lá no chão, gritando e batendo as pernas. E você não sabe o que é que você faz. Aí o que é que Deus está fazendo? Está quebrando o seu orgulho, entende? Eu não estou falando que isso é Deus todas as vezes trabalhando da mesma forma. Não, eu estou dando um exemplo. Para ninguém vir dizer depois, ah, a Clécia está dizendo que você... Não, não, não. Eu estou dando exemplos para que você possa compreender. Aí teu orgulho é quebrado, quebrado, quebrado. Aí você não canta lá no culto? Senhor, quebra meu orgulho. Eu quero descer. Aí pronto. Aí Deus bota um menino bem difícil na tua vida. E você não sabe nem como proceder. Mas Deus vai te orientando, vai te dando sabedoria. Mas ao mesmo tempo Ele vai quebrando você, quebrando você. É no fogo, meu irmão. É no fogo, minha irmã. Deus, Ele vai te dar uma fé mais preciosa do que o ouro refinado. Você está sendo tratado. Você está sendo limpo. Você está sendo limpa. Primeira Pedro 1, 6 e 7 diz que a prova da nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece. Olha o que diz Isaías, capítulo 48 e o versículo de número 10. Escuta essa palavra. Eis que já te purifiquei. Mas não como a prata. Eu te escolhi na fornalha da aflição. Você está passando na fornalha da aflição? Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Está doendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Saiba sempre olhar para o lado correto. Pelo lado certo. O problema é que a gente olha muito pelo lado errado das coisas. A gente só sabe olhar para o fogo queimando. Estalando. Eita Deus, que dor. É ruim. Está difícil. Olhe pelo lado certo. Tem uma música belíssima do João Alexandre que eu gosto muito dela. O nome dela é Tapeceiro. Ele vai contando ali na letra da música. Tapeceiro, grande artista. Vai fazendo o seu trabalho incansável. E vai trabalhando, trabalhando, trabalhando. Quando a pessoa olha do lado certo. Ali do trabalho, do artista. A pessoa consegue enxergar um trabalho lindo e maravilhoso. Mas se a pessoa olha pelo avesso. Vê tudo errado. Vamos a um exemplo mais prático. Que eu acho que. As mulheres principalmente. Eu mesmo aprendi bordado. Quando eu era criança. Eu aprendi ponto de cruz. Minha mãe me ensinava a fazer ponto de cruz. Ela queria que eu fosse uma menina bem recatada. Mas eu não sei. Eu não segui esse negócio. Mas eu acho lindo até hoje. E eu acredito que eu ainda sei. Se eu pegar. Pois bem, ponto de cruz. Se você olhar por trás. Por trás do. Não sei como é que chama. Do paninho lá. Você vai ver um negócio bem esquisito. Bem estranho. Você não vai entender nada. E rapaz. Como é que Clarice está passando aí duas horas já. Fazendo esse negócio feio. Mas quando você olha na frente. Do lado correto. Você vai ver. Que o trabalho está bonito. Que o trabalho está bem feito. Que existe sentido ali. Olhe pelo lado certo. Entenda que faz sentido sim. Faz sentido essa luta. Essa enfermidade. A fornalha da aflição. Faz sentido sim, minha amada. Faz sentido. Olhe pelo lado correto. Deus está tratando você. Nós já vamos orar. E por fim. Eu quero falar sobre. Experiência. Experiência. Que é a última lição que a gente aprende aqui na fornalha. Já falei um pouquinho mais. Deixa eu reafirmar aqui. Você precisa de experiência. Porque depois dessa luta. Vão vir maiores lá na frente. Viu? E eu estou já te avisando. Porque. Eu só estou lembrando. Que Jesus avisou para nós. Que ele disse. Que no mundo. Nós teremos aflições. E eu gosto sempre de lembrar isso aqui na programação. Porque. Tem muita gente que pensa. Eu vou aceitar Jesus. E a partir de agora. Minha vida vai ser maravilhosa. Porque Deus está comigo. Mas não. Jesus avisou. Olha. Algumas aflições. Você vai enfrentar sim. Eu estava conversando com o pastor Júnior Tessi. Um dia desses. E ele disse assim. Olha. Imagina se a vida da gente. Não tivesse esses problemas. Seria uma só festa. Né? Seria só festa. Eu acho que a gente nem desejava ir para o céu. A gente nem desejava estar mais perto de Jesus. Porque ia ser só alegria. Só festa. Mas só que Deus. Necessita. Ele. Ele. Quer mostrar a você. Que você necessita estar mais perto dele. Entende? Se a tua vida for uma festa aqui. Amado. Por que o céu? Por que Jesus? A tua vida pode sim ser uma festa. No meio das adversidades. A tua vida pode sim ser alegria. No meio das adversidades. Você pode sim ter paz. No meio da guerra. Porque a paz não é ausência de guerras. A paz é você encontrar em Deus. Descanso. No meio das guerras. Você consegue entender isso? É você estar enfrentando as provações. Mas você continuar vivendo com equilíbrio. Com sabedoria do Senhor. E Ele te capacita para isso. E aí Ele vai te dando experiência no passar do tempo. Você vai ter experiências. Vai ter testemunhos próprios para contar. E parar de contar só testemunho dos outros. Porque testemunho dos outros é bonito te contar. Mas quando você conta o seu. Você conta com particularidade. Com propriedade. Uma coisa. É você ouvir falar que Jesus cura. Outra coisa é você ser curado por Ele. Uma coisa é você dizer. Jesus falou com Samuel. Outra coisa é você dizer. Jesus falou comigo. Eu ouvi a voz de Deus. Aleluia. Uma coisa é você contar que a irmã fulana teve um livramento. Outra coisa é você contar que Deus te livrou. Que Deus livrou os teus. Que Deus livrou tua família. Fornalha, 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 fornalha. Aleluia. Mas permaneça fiel, amada. Grande será tua recompensa.